Música Veja o que foi destaque no Real Time 1 desta segunda-feira, 12 de julho. Inscrições para o ProUni começam nesta terça-feira. Manaus reduz intervalo entre doses para as vacinas Pfizer e AstraZeneca. Na economia, mercado financeiro eleva a projeção da inflação para 6,11%. Empreendedor digital simplifica a abertura de empresas no Brasil? Receita refaz contas e mordida do novo imposto de renda fica 3 vezes maior. Pasta de Tucumão diversifica o uso da fruta e gera interesse internacional. Incubadora busca novos empreendedores e startups amazonenses. Na política, publicidade e jurídico lideram gastos os deputados no cotão de maio. Essas e outras notícias acesse realtime1.com.br Música